Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn e já começa aqui corrigindo uma cagada né é claro né que tinha que fazer não podia ter colocado essas duas rodas aqui ó porque eu preciso remover essa área aqui desta forma senão depois eu não consigo remover a parte de dentro que eu preciso tirar quatro blocos do meio né como é que eu vou tirar quatro blocos do meio sendo que tem um bloco inteiro em cima né foi um vacilo Zinho aí que eu dei no finalzinho do episódio passado mas aqui tá corrigido já pimba 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 e as duas rodas de volta certo com isso a gente volta de novo para o plano aí beleza vamos continuar aqui com essa brincadeira aqui que eu tenho que fazer aqui deixa eu ver bom aqui eles a gente constrói tudo a parte de cima eles vão passar tá tranquilo e agora aqui é o seguinte eu preciso começar a definir quantos eu vou sair para cada lado eu tava pensando aqui e então eu não acho que eu vou aumentar muito mais essa área aqui não tá porque se parava pensar aqui ó vamos lá eu iria colocar isso aqui mais ou menos nessa reta aqui ó assim 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 tem que subir até a mesma altura né ficou aqui passou droga vai dar certinho ali na bomba ali mas isso aqui é só para para definir para aí deixa eu tirar aqui que não vou começar a construir essa área aqui eu vou perder material de novo tirar só aqui ó só tô medindo só que até onde vai essa bagaça aqui que eu não posso me perder de novo né aqui 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 e aqui certo aí a água vai girar a roda para cá e eu tô achando que vai dar três para cada lado vai dar tipo assim ó não quatro né quatro e aí esse aqui vai ficaria aqui para fazer a curva e voltar para lá é isso mesmo mas mesmo aqui ó mais um aqui 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 né porque eu preciso fazer a ligação depois entre as rodas né essa aqui vai fazer a curva então esta parte aqui vai ser fechada mas deu certinho certinho olha aqui essa parte aqui vai ser fechada é eu tenho que deixar aqui um pequeno vazamento aqui né eu preciso manter que eu faço aqui deixa eu ver três dias para acabar seca ainda tem 4k de água tá tudo certo né tá dominadaço isso aqui fica assim ó aqui e aí a água vai passar assim e aí a altura é que senão não consigo manter a água aqui dentro né eu vou deixar esse espaço aqui que a água vai ficar parada por aqui e o fluxo vai continuar para fazer isso eu tenho que tirar acho que esse aqui eu tenho que tirar mas o seguinte por enquanto eu fecho depois a gente vê o que faz só que vai ficar mais ou menos assim mais ou menos não vai ficar exatamente assim né e aqui vai fechar tá até aqui aí o retorno mesmo esquema só que aqui vai ser aberto agora olha aí ó agora é aqui ó 1 2 3 4 é até aqui mesmo é até aqui não agora passa né esse aqui sai é isso mesmo agora tem que passar vou ter que mover aqui ó tem que mover ah não na verdade aqui eu vou fechar né essa parte aqui vai ser fechada isso aqui fecha então tira isso aqui e finaliza aqui essa é a altura e aqui fecha até aqui aí ó isso aqui precisa não precisa se precisar depois a gente faz outra coisa e aí a roda vai conectar para lá sempre puxando para cá os eixos né aqui e aqui é eu poderia não tá certo assim vou manter assim que aí as laterais aqui ficam com as rodas viradas e aqui a mesma coisa repete seu plano ó aqui vai ficar certinho aqui ó aqui 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 e aqui olha que beleza olha que legal olha que bonito aqui e aqui não aqui não tem pô você burro Marcelo tá falando e tá fazendo cagada né aqui não tem aí e aí aqui nós teremos mais uma roda d'água mano isso aqui vai dar muita energia não quer nem ver é para manter os golems então vamos manter os golems espera aí eu acho que eu deveria virar isso aqui para cá né porque aí o eixo de saída fica para o lado de cá ó esse eixo aqui também vale também vale né os dois eixos valem é os dois eixos valem e aí esse aqui fica aqui este aqui essa rua sai e esta rua sai e aí o eixo fica para fora aqui é louco aí ó e para o outro lado agora mesmo aqui mas agora que lascou que tá cheio de madeira lá embaixo eles conseguem descer lá conseguem se eu colocar peraí vamos limpar essa área tem que são quantos tem que pelo menos medir né seca já vai acabar vou ver todas essas árvores e aí para eles chegarem aqui eu tenho que pôr o acesso aqui ó um dois eu vou subir essa prioridade aqui faz tempo que eu não mexo nas prioridades tá deixando eles correr frouxo aí ó eles vão descer aqui agora para construir isso aqui e provavelmente vão conseguir tirar todas essas árvores daqui assim e assim acho que eles chegam até lá assim enquanto eles vão construindo vamos continuar expandindo o projeto de energia agora é para o lado de cá aí tá vendo já tem árvore no caminho para me atrapalhar tá vamos medir aqui ó então foi quatro para lá então tem que ser quatro para cá aí já foi um aí dois para aí para cá dois aí aqui vai ser três né então quatro é exatamente onde tá essa árvore aqui ó filha da mãe quatro é exatamente onde tá essa árvore e aí depois pula mais dois né e aí faz a curvinha já então é isso aqui ó aqui ó aí aqui vai um e aí aqui são mais dois que é assim ó assim e aí a roda vai aqui ó essa aqui vai aqui e a outra vai aqui ó aqui não dá para pô agora né mas vai uma aqui e a outra vai aqui tá tá errado pô você burro Marcelo como é que vai aí pô se uma vai aqui a outra automaticamente tem que ir aqui né aí ó já ia fazer aí a próxima assim a próxima vai dar em cima do tronco ali certinho vou até subir essa área aqui e aí a próxima vai dar em cima desse tronco aqui certinho e aí eu puxo já para para cá não aqui é aberto aqui aberto e aqui fecha depois Nossa que zona né mano aí volta água por aqui certinho bom tranquilo madeira não vai faltar tá conta madeira tô sossegado mais ou menos assim ó vai acabar seca aí vai entrar você aqui você aqui e você aqui certo um fiz as contas errada hein mano não tem quatro pô tem três Marcelo é aqui o último esse aqui tá errado ainda bem que eles não vieram construir caramba onde é que eu vi quatro aqui ai que eu contei a partir daqui ó é aqui ó um dois três um dois vai mais um aqui e aí três esse aqui tá certo aí ó cagada já esse aqui sai fora aí vai um aqui e esse vai até aqui ó aí Marcelo agora você fez certinho agora jogou fino aqui tem três de tamanho dessa forma e aqui finaliza assim ó pra água perfeito agora sim agora tá certo é que aqui eu vou tirar depois né preciso fechar aqui ó por que que eles não tão chegando aqui que que tá acontecendo aqui que tá proibindo eles de construir aqui nada troncos como é que tá chegada de tronco deixa eu ver se eu tenho gente disponível pra tá pra tábua aqui onde que é o tronco deveria ser aqui tá agora eles não vão passar daqui que eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado né tem que subir aqui bom para eu não ficar me matando eu já vou fazer uma coisa que eu fiz do lado de lá vou subir e fazer a ponte subo aqui um de cada lado um aqui na verdade são dois né dois aqui e a ponte em cima deles dá certinho certinho e põe a rua aqui pronto aí eles conseguem passar do lado para o outro certo certo é vai dar problema aqui né nessa ponte aqui vai dar problema a água até chegar água na bomba para voltar bombear de novo dobrou 2672 ó de água e agora vai bombear tudo de novo encher todos os reservatórios outra vez ó todo mundo vai voltar a trabalhar aí pronto limparam aqui a área então agora o que eu preciso eu preciso só remover peraí que o jogo me dá uma trolada aqui preciso tirar isso aqui e fechar onde tem que fechar que é essa área aqui ó eles não tinham eles não estavam trazendo troncos mesmo bom é ali embaixo não precisa de mais nada né só remover aqui esses dois caras aqui tem que remover três na verdade né não preciso mais descer lá tudo certo e aqui vai mais uma uma roda aí garoto fechei um lado eu fechei e dá pouca energia isso aqui não se preocupa não e aqui eu tenho que fechar de ponta a ponta né esse lado aqui é fechado como fazer para acelerar muito a construção desse projeto Marcelo bom para acelerar muito a função desse projeto eu deveria sair com pontes né por aqui por aqui por cima pulando de três em três né então por exemplo tipo assim ó pegar uma área aqui onde eles não vão vir construir aqui ó tipo assim ó é suponhamos que tá tudo sendo construído ali embaixo ali então eu faria isso aqui ó assim e aí a ponte ficaria aqui ó eles construiriam aqui embaixo da ponte e do lado e aí eu sairia construindo pontos dessa forma por cima cadê assim ó sairia construindo pontos dessa forma assim e aí eles teriam acesso a todos esses blocos embaixo e do lado e aqui também embaixo do lado tá essa seria a forma mais mais rápida tá mais rápida de construir e é mais eficiente acho que não porque gastaria muito ferro né para fazer dessa forma e aqui não tem pressa mano aqui eles vão na maciota tá aqui não tem pressa nenhuma eles vão desenvolver todo o trabalho aqui não precisa ter pressa tá eu fechei essa área aqui e agora é o contrário né agora é o sentido oposto dois de tamanho e agora é só ir subindo fechei errado lá embaixo pode deixar que eu vou consertar tem que deixar dois de espaço fiz um bloco a mais em algum lugar pronto fechei achei onde foi o bloco eu fiz a mais ali embaixo peguei ele certinho não é esse aqui ó aí agora vai uma roda aqui nesse ponto vai uma roda aqui e uma roda aqui e aí finaliza com uma roda aqui nesse ponto dessa forma todos os eixos vão trazer energia para o lado de cá e ainda vai faltar esses dois eixos aqui que já já o configura porque não tem como transferir energia se não for em linha reta né eu até consigo colocar o eixo aqui no meio entre os dois aqui só que eu não consigo transferir energia então eu tenho que usar essa parte aqui de fora para fazer a transferência daí que eu vou usar a engrenagem para pegar essa energia aqui trazer para lá de fora junto com essa aqui e esta área deixa eu ver vamos ver provavelmente usarei esta área aqui para construir baterias né armazenar energia aqui ó muitas baterias e aí teremos energia infinita descobri aqui que aconteceu não estava mais trazendo troncos para cá acho que eu tinha tirado porque estava construída já represa aí ó estava indo troncos para o distrito 4 não estava indo troncos para o distrito 2 acho que eu removi porque eu estava levando um monte de coisa lá para o distrito 4 por isso que deu essa parada aqui aí não tem mais ninguém trabalhando aqui agora né tem sim pô a cabana de construtor está vazia mas esses caras aqui constroem estação de terraformação nem faz sentido isso aqui está ligado ainda que eu usei isso aqui só para fechar essa parte pausar ela aqui e botar os construtor agora aí pronto tá porque que eles não estão construindo aqui ah não estão construindo porque eles não alcançam né Marcelo é mas eles devem a escada está virada para cá entendi agora entendi o erro não tem problema removo essa rua aqui construo o resto esse negócio de só construir no alcance da rua é só uma sacanagem acabei de notar aqui uma falha no projeto as minhas ditações de fabricação de golem não estavam com prioridade de trabalho aí complica né aí complica o negócio é para ficar produzindo golem sem parar e aí parou de produzir golem por isso que eu tô vendo que o número de golem meu tá diminuindo 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 porque não tá produzindo mais agora eu coloquei prioridade alta acho que eles vão voltar aqui a trabalhar a fabricação de peça como é que tá é tá cheio tá vendo as peças aqui ó não tem saída chassi do golem bloco de metal tá eu preciso disponibilizar golem agora para produzir sucata eu poderia usar já a maneira eficiente vamos testar a maneira eficiente já tá nela já aqui é uma engrenagem uma placa eu tenho bastante dos dois eu tenho bastante bastante vamos colocar para rodar isso aqui vai toma vai vamos ver como é que eles vão produzir isso aqui vou começar com cinco só para ver a cada três horas e meia eles vão produzir seis o que eles aprontam aqui né porque não vou colocar logo os dez colocar logo os dez vai voltar produzir golem deixa eu ver que tá faltando aqui para produzir golem chassi é falta ferro falta ferro vou buscar sucata de metal aqui também ó o tanto que tem aqui nessa área aqui vamos disponibilizar eu faço um posto de coleta e trago a sucata daqui para cá é é vou fazer isso que tem muita sucata ainda aqui ó o tanto que tem aqui nessa parte disponibilizar aqui uma área de coleta ela vai pegar acho que aqui ela consegue pegar tudo né uma duas três aqui eu já removo ai caramba não é remover Marcelo é explodir pô tem que detonar tem jeito não viu tá agora vamos aumentar a prioridade dos golems aqui para eles pegarem sucata e eu construo aqui um armazen na verdade não é nenhum armazen na verdade aqui é um posto de direto né posto de entrega posto de recebimento ideal é o ideal era que fosse aqui perto da deixa eu ver aqui ó vou dar para colocar ele tipo aqui ó é só detonar essa beiradinha aqui detona logo tudo isso aqui vai rapidão eles fazem vou trabalhar duplo aí detona já coloco já o bichão aqui ó de recebimento já fica aqui no esquema ele vai receber o que ele vai receber sucata né prontinho vai receber sucata e este aqui que eles já devem ter construído claro vai criar uma rota que ele vai entregar aqui sucata dessa forma eu potencializo a minha produção de metal agora né que eu já devia ter focado nisso um pouquinho antes mas tudo bem não tem problema não é travado em 50 golems aqui né só que ele vai vai cair 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 até acabar aí tô produzindo 6 a cada 1.8 horas ó acho que agora vai falar o tanto já de sucata perfeito e aqui tá produzindo muito rápido também aí beleza tá suprindo aqui a necessidade já de novo ok só que eu tenho que botar a gente aqui para trazer essa sucata apesar que agora com a velocidade que tá lá né deixar só um cara aqui para trazer pra cá vamos tirar aqui deixar só um construtor aqui tá pausado aqui tá ok aqui eles entregam não precisa é tem que deixar pelo menos um né aí pronto porque que esses golems aqui tão ociosos assume aqui o posto meu filho como assim não há trabalhadores disponíveis no distrito eu tenho quantos trabalhadores nesse distrito aqui tem oito golems quatro golems estão sem emprego ah tá eu não mudei para golem aqui disfarça golem aqui e aqui na retirada golem golem e golem disfarça ninguém viu aí pronto agora vou começar a extrair sucata daqui também perfeito nossa já tá em 300 sucata já pronto aí agora eu tenho uma nova rota de transferência aí já tô trazendo sucata para cá e ela já entregue direto aqui ó nessas funções certinho aí voltou a produzir golem aqui já foi e aqui já já vai também só falta uma cabeça aqui aqui é produção de cabeça aqui é o chassis aqui é são os membros e a cabeça é aqui então cabeça falta bloco de metal é isso mesmo mas agora vai ter agora vai rolar teve um deslize aí vou comecei a gastar madeira agora em tá tudo vindo para cá para construção dessas áreas aqui é o processo deu uma diminuída na velocidade né porque parou de produzir golem esse foi o vacilo aí acho que eu deveria era fazer mais fundições viu que a quantidade de eu vou emeter mais fundições tem 68 castor eu vou trocar todas essas bombas coisas aqui por castor porque agora eu consigo acumular bastante água então vamos começar a disponibilizar tudo aqui para cá tem um botão de atalho para isso aqui não é tipo C de castores não não tem você vai para central né você gira câmera eu preciso fazer isso para estabilizar de volta a minha produção de golem tá ou nesse distrito aqui ainda falta 10 transformar aqui os trabalhadores aqui aí boa prova mais algum lugar tem que deixar as áreas né que realmente tem necessidade um golem né tipo as produções tal como é que tá aqui ok 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 tá vendo aqui tem um golem aqui na produção de madeira não precisa ok aí beleza produção de de aço deixa os golem certinho tô pensando em tirar não dá não adianta você tirar daqui porque não vai ter espaço ainda tá faltando seis vagas de emprego eu vou tirar os golems daqui e vou colocar castores depois eu devolvo eles de novo só para as vagas de emprego de golem voltar ao normal que eu preciso distribuir os golems aí de novo e aumentar agora minha produção do que ok tá de boa as engrenagens as tábuas também tá de boa tá boa com resina também tá tranquilo é aumentar a produção de de aço mesmo é exatamente isso acho que eu vou usar essa área aqui em cima aqui ó tem bastante espaço aqui que dá para fazer aqui uma gambiarra aqui ó só para não só para manter aqui perto né da da área de produção que não dá para pôr uma aqui né tirando aquela parte ali de trás e uma aqui prova não ela é longa ela é larga pô cumprida tem quatro de tamanho essa bagaça poderia por aqui em cima poderia por aqui assim ó e aí conectaria a parte de trás delas apesar que aqui tem quatro de tamanho né ó o macete aqui ó se eu fizer uma plataforma minha aqui atrás vai dar bom aí já eu aumento mais duas tipo assim ó só que aqui eu tenho que trocar né tem que sair esse cara aqui e tem que entrar aqui uma plataforma de subida assim hora de desespero meu amigo você inventa só não deixa correr frouxo aconteceu alguma coisa aqui eu fiz outra aqui para ver mas ele tá dizendo que algumas rotas não estão funcionando qual o problema dessa rota não foi possível distribuir bens algumas rotas não estão funcionando essa aqui tá conectado com esse cara aqui esse cara que tá distribuindo itens acontecendo estão levando para onde essa sucata que estão trazendo a sucata de metal para cá aqui ó vou remover a sucata de menos nós parou tudo aqui ó remover a sucata de metal daqui que vai para o distrito aí voltou normal tudo tinha tava tava em loop aí agora voltou tudo normal tinha criado um loop sem querer aí agora sim foi isso caramba o jogo podia avisar né tá em loop ó arruma aí não só falou que não tava podendo distribuir se vira aí para descobrir qual que é o motivo eu vou ter que tirar algumas áreas aqui se não não consigo construir né aí tá marcelo e agora tem que cancelar perete eu tirar aqui senão tudo depois eu só vou removendo e construindo por cima aqui e aqui senão eles não alcançam lá nas beiradinhas nem precisava ir até o final né mas tudo bem bom apesar que nessa altura aqui eu já consigo explodir de baixo para cima né é então que se dane as ruas aqui aqui eu já consigo explodir o problema é quando tem dois de altura e eu não consigo alcançar a parte de cima aqui eles se viram para ir explodindo e e aqui assim show lá e aí estão construindo como vai ó é lento né não é lento não é não é nem porque eles não tem tá capacidade aquele problema que eu já expliquei para vocês tá dá dá quando você utiliza você utiliza pontes né você disponibiliza a área muito mais rápido para os golems trabalhar deixa eu ver quantos construtores tem disponível aqui tem um só entregando dois construtores que que eu fiz aqui eu tirei uma galera daqui não tirei eles estão morrendo os meus golems daqui eles estão morrendo porque tá faltando repor golem daqui ó bom como aqui é uma área que eu tenho já um um suporte né para castores normais eu vou trazer 20 castores para cá eu tenho 33 sobrando eu vou trazer para cá 20 castores é do diz 20 castores adultos é tira a emigração é isso né pode ver gente aqui eu coloco castor normal não para é o contrário emigrar né eu tenho que trazer para cá ele tá avisando que vai receber quando houver falta é mas já tá em falta deixa eu pegar do distrito 1 ah é porque eu coloquei 200 no mínimo é por isso mas eu faço aqui ó não tem problema passa 10 para lá e fica tudo certo ó tudo na amizade e aí aqui por enquanto nós vamos voltar a trabalhar com castores nessa área aqui aí pronto né tá demorando tanto porque acabou a mão de obra aqui os golems começaram a morrer o meu total de golem agora é 59 aqui eu quero que trabalhe um golem eu preciso trazer eletricidade para cá né mas não tem problema não vou resolver calma aqui eu só preciso aqui ó fazer mais um desse assim certo e aqui ó já deixei no esquemão lá aqui ó 1 2 3 4 perfeito acho que nem precisa desse aqui precisa e aí que a gente sobe a prioridade desse cara aqui assim que eles constroem primeiro o que é importante ser construído acho que eles não conseguem passar para a consegue por cima que eles conseguem eu acho é esse aqui não tá acessível esse aqui não tá acessível fazer o seguinte eu vou colocar aqui um pronto agora fica acessível eles conseguem passar por aqui por cima resolvido perfeito 4k de madeira tudo certo como é que tá construção aqui acho que agora vai eu coloquei prioridade alta aqui para entrega de blocos de metal aqui ó fiz cagada não era isso não e tá dizendo que essa estátua não tá no alcance de será que não deu alcance aqui peraí que aconteceu ah tá entendi ah faltou a rua aqui ó sua besta aqui ó aí agora sim vamos ver não foi não foi não essa rua não tá valendo vou tirar esse cara aqui que ele tá me atrapalhando minha visão conectar aqui ó vamos ver se agora foi agora foi aí ó agora a rua chega até aqui ó era isso que tava faltando ó aqui vai ser a entrada vai ser bonita a entrada hein tá ficando chique tem uma piscina aqui vocês castor vão se divertir agora tá desenvolvendo aqui ó agora vai agora o negócio vai funcionar beleza galera finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou Tchau Hopefully I went to the company This is the last one to the no but I don't know será que isso não será eu o que isso pm eu o o